Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Shipdog and Wolf, ou se não, o Shipraider. E vamos lá, vamos continuar aqui. Nós abrimos, se eu não me engano, a quinta fase, talvez? Acho que sim, que essa daqui é a quarta, deixa eu só ter certeza. Exatamente, quarta fase. Aqui está o nível secreto, muito secreto. Aqui tem mais três fases e vamos então iniciar a quinta fase. E vamos lá, nossa, essa fase tem aquela pedra, eu me lembro muito bem, deixa eu ver o que mais tem. Ok, o Sam está ali, está no lugar ruim. Deve ser um nível difícil, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Já tem um correio aqui, beleza, vamos chamar o correio. E já vamos ver que item que é. Pegar, tá, é a flauta. Que eu usei no vídeo, tá. Nossa, eu me lembro, eu me lembro desse. Beleza, algumas coisas eu lembro. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. Vamos dar uma olhada. Sam está ali. Certo. Deixa eu ver. Tem um mapa também. Olha só. Eu acho... Eu não sei se dá para você ver o ponto pelo mapa. Mas aqui dá para ver os itens. Do... Do... Aqui que você pode pegar. Isso. Beleza. Vamos lá, vamos começar a andar aqui. Nossa, velho. Já está no alcance dele. Caraca, eu já vou direto para a ovelha, assim? Vamos lá, então. Eu não estou muito lembrado. Eu me lembro do nível, mas não como que eu pego. As ovelhas e tal, então... O problema é que eu vou passar muito, muito perto dele. Deixa eu ficar meio longe. Ah, tá. Flauta, flauta. Cadê a flauta? Vamos chamar a flauta aqui. Ué? Ah, não. Ele está com rolha. Nossa, ele colocou umas minas ali ainda. Ok, agora sim começou o nível. Bem mais complicado. Vamos entender aqui. Ok. Não! Ok, eu pensei que eu poderia pegar essas minas. Quando você anda assim, você pega. Mas não é assim. Realmente é... Não é... Ih! Como é que... Não, não. Não. Ufa, quase. Apertei o botão errado aqui. Vamos... Nossa, quase que ele não me vê. Tá, eu vou ter que ir atrás dele. Cara, o problema é se ele não passar. Vamos devagar. Vamos bem devagar. Nossa, aqui vai ser muito difícil, cara. Eu vou ter que... Ih, rápido, rápido, rápido. Vamos ver. Ele vai pouquíssimo ali pra frente, se ele for. Ah, vai me ver. Me viu. Opa, consegui, consegui. Estamos escondidos. Estamos bem escondidos. Vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir pegar uma ovelha. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. E vamos se mandar. Eu tava vendo, cara. Ele roubou a minha flauta. Aqui não é nada bom. Ih, rapaz. Eu não vou conseguir passar daqui, não. É, eu não me lembro. Eu vou ter que pular, né? Vamos lá. Vamos pular. Isso. Pular sem ovelha. Ah, tá. Eu vou pegar aqui umas informações com ele. Aí. Essas minas vão impedir que eu leve a ovelha, né? Então, tem toda uma sequência aqui que eu tenho que fazer. Peraí, o que é aquilo? Ah, tá. Uma sequência aqui que eu vou ter que fazer pra conseguir passar com a ovelha. Provavelmente algum item em algum lugar. Deixa eu dar uma fuçada por aqui. Porque no mapa tinha uma caixa de correio em algum lugar. Eu não consigo virar até lá. Ah, tá. Beleza. Isso aqui já ajuda bastante. Vamos ver o que tem aqui. Tá, o que é isso? Tá, um secador de cabelo? Sei lá o que é aquilo. Nossa, mas... Caraca, tem muita coisa. E eu vou ter que dar a volta. E tem isso aqui também. Nossa, olha lá. Tem um foguete lá embaixo. E aqui eu jogo... Tá, beleza. Tá, eu já tenho o secador de cabelo. Cadê? Eu não sei o que isso vai me ajudar. Ah, vamos ativar aqui o tutorial. Eu vou lembrar como é que é aqui junto com o... Com esse cara. Aí. Ok. É simples, cara. É o que eu tentei fazer, só que... Parece que eu preciso primeiro... Ah, tá. Eu preciso acertar a sequência. Nossa, acabei de conseguir, mas foi muito, muito difícil. Por quê? Porque aqueles botões que aparecem, eles não estão iguais ao meu controle. Ou seja, parecia que era dois triângulos que eu tinha que apertar duas vezes. Mas na verdade era o quadrado, cara. Então eu vou ter que... Eu vou morrer sempre. Mas pelo menos eu vou conseguir descobrir depois de um tempinho que eu tentar, né? Vamos lá. Vamos... O difícil vai ser desativar as outras. Isso é triângulo. E isso deve ser o círculo. Isso. Errei. Triângulo, círculo e quadrado. Que negócio complicado. Agora vamos desativar essas outras aqui. Que são as mais difíceis. Porque eu tenho que vir muito... Não, 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 não. Tá louco, cara. Tem que vir muito reto aqui. Vamos ver. Não, não, não. Pera, não deu. Vamos lá. Ih, ele virou. Bem, eu vou tentar passar com a ovelha no momento certo. Em vez de desativar, né? Porque isso aqui vai ser muito difícil. Ah, consegui! Beleza. É, porque eu não tava dando, cara. Eu chegava do lado e detonava. Não dava certo. Vamos indo aqui. Aqui eu vou ter que desativar alguns lugares. Aqui. Deixa eu colocar essa. X. Triângulo. Quadrado. Quadrado. Aê, consegui! Aleluia! Cara, que difícil. Maldição esses controles. Vamos lá. Vamos colocar essa ovelha aqui. Opa. Isso. Tá, ela quase que caiu. Aí, ela se ajeitou ali para melhor voo. Vamos empurrar agora esse bagulho. Ah, eu já vi o ponto. Beleza. Não vai ser tão difícil assim. Não! Não, 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 não. Não, filha da mãe. Não, 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 não. Ah, eu já sei o que eu tinha que fazer. Rápido. Vai, filha. Vai na face. Vai, ovelha. Aê. Acho que vai dar. Não tá tão distante assim. Mais um, mais um pouquinho. Isso. Beleza, vou pegar o alface também. Vou pegar a ovelha. Ok. Dá para eu deslizar aqui. Tá, não tá muito bom. Não é muito seguro. Tá tremendo a tela. Ok. Eu tinha que lembrar como é que aciona o ponto lá. Vamos entender o que é aqui. Aqui eu mando. Só que é para eu testar com a pedra. Peraí, ovelha. Sai daí. Ela vai me tacar longe. Tá, eu posso regular também. Deixa eu tirar essa maldita dessa ovelha daqui. Ok. Vamos colocar bem longe. Isso. A gente regula aqui. Aqui mais ou menos. Sei lá. Vamos fazer o teste. Nossa, passou. Ok. Menos então. Aqui. Quem sabe aqui dê certo. Vamos ver. Perfeito. Vamos lá. Cadê a dona ovelha? Ok. Nesse trecho não está difícil. Está bem simples. Vamos colocar uma ovelha aqui. Não caia. Isso. Agora só falta... Me jogar ali. Mas antes eu quero ver... Esse esquema do ponto aqui. Vai aí. Nossa. Não sei se era isso, mas eu consegui. Aí. Vamos então acionar esse negócio aqui. Eu não sei quanto tempo dura esse. Às vezes tem menos... Nossa, tem pouquíssimo tempo. Tá, eu tenho que mandar no lugar certo então. Aê. Aê. Consegui. Em cima aqui do lugar. Vamos a gente então. Embora. Tomara que isso daqui não tenha resetado. Senão eu vou direto... No chão. Opa. Aê. Cadê a ovelha? Aê. A ovelha estava aqui atrás. Por algum motivo ela resetou e voltou para esse lugar. Mas conseguimos. Ok. Onze ovelhas só. Falta muito pouco, cara. É que os níveis são bem mais complexos, né? Isso que é legal. Vamos lá. Vamos encontrar aqui o... Corredor. Abriu outra fase. Parece que é de gelo também. É uma fase... Na neve. Aqui deste lado. Nossa. Essa fase... Parece ser difícil. Não me lembro dela. Tem um englo ali. Tá. Não lembro. Tem uma estrutura ali. Deve... Deve... Dar pra você... Pera aí. Deixa eu pedir aqui. Vamos congelar as coisas. Não me lembro. Nossa. Caiu no nada. Deixa eu ver se eu posso cair aqui. Peguei. Pera aí. O que eu peguei, cara? Cara. É um motor. Ah, não. É um sensor, cara. Vamos desativar. É um sensor de mina, eu acho. Será que é isso? Tá. Deixa eu desativar essa mina. Pra já pegar o ponto ali. Tá. Eu tenho que destruir... Esse negócio aqui no chão. Mas eu não tô muito lembrado como é que eu destruo. Eu não sei se é com a mina. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Ah, tá. Eu só posso empurrar. Tá. Eu posso entrar aqui atrás. Posso... Ah, já sei como. Pera aí. Cadê? Vou colocar uma mina aqui. Pera aí. Rápido. E vou empurrar a caixa nessa mina. Pera aí. Eu preciso ir na frente dela. Isso. Pera aí. Será que vai pegar? Não sei se vai pegar. Vamos ver se vai dar certo. Nossa. Vai ser difícil isso. Ok. Eu vou colocar ela aqui, cara. Porque eu tô achando que isso aqui quebra. Deixa eu ver. Opa. Tô apertando o botão tudo errado. Deixa eu pegar. Coloca aqui. E vamos esperar. Vamos ver. Ativa aí. Pera aí que eu não tô vendo ela ativando. Aí. Foi. Isso. Destruiu. Tá. Agora eu preciso de outra mina. Vai explodir. Aí. Vamos colocar ela aqui. Tomara que ela dê certo, né? Isso que eu vou fazer. Vai, meu filho. Ativa. Isso. Isso. Vamos aqui. Pegamos o ponto, então, dessa fase, hein? Já no início. Ui. Nunca mais vamos sair daqui. Aí. Deu certo. Vamos prosseguir. Eu não sei se eu vou precisar de mais mina lá pra frente. Qualquer coisa eu volto e pego. O que eu preciso disso? Eu tenho que levar isso? Nossa. A mina apareceu ali do nada. Ah, tá. Eu vou precisar. Caraca. Que fase tenso. Eu vou ter que ficar carregando mina pra tudo que tá lado aqui. Isso. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem um lugar que eu vou precisar de uma mina. Aqui tem uma mina. O que mais? Aqui tem um lugar que eu não consigo ir por algum motivo. Tá me empurrando. Ok, tem um botão ali em cima. Nossa, cara. Olha esse labirinto. O que que tem aqui? Ah, tá. Eu vou precisar colocar a caixa nesse lugar. Então tem um. Parece que tem duas. Ah, não. Uma só. Um lugar pra eu explodir. Eu vou pegar aqui uma mina. Vamos pegar ela. Aê. Muito bom. Tem que ter paciência nessa daqui. Essa daqui não é fácil. É bem complicado. Já tá bem complexa. Nessa fase já. Vamos lá. Apertou o botão. E abriu aqui. Pera aí. Abriu pra que lado? Ok, ok. Encontrei uma porta aqui que eu vou ter que usar de novo. A caixa. Cacetada. Eu só não sei como é que eu vou devolver a caixa pra cá, né? Isso vai ser complicado. Isso desliza pra cá. Tá, aqui não tá difícil. Tá simples. O problema é se eu não sei se eu posso fazer aí esse negócio ou ao contrário. Acho que sim. Acho que sim. Vamos ver. Não, ela não... Ah, não. Não vai dar certo. Ela não vai parar ali no meio. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Olha aí, ó. Ela passou só. Nossa, cara. Vamos ver pra cá. Tem alguma coisa que eu vou ter que fazer aqui. Tá, só dá pra gente pulhar pra cá. Nossa, eu vou ter que fazer outra volta. Tem uma mina aqui. Ela vai explodir. Isso. Vai pra lá agora. Isso. Deu certo. Ela vai direto lá no ponto. Isso. Cacetada tenso, hein? Vamos andando. Eu não vou pegar mais mina. Isso. Pula aqui. Aqui não escorrega. Ou escorrega. Não. Escorrega sim. Ah, não, modição. Eu não gosto dessa câmera. Maldita. Isso. Agora sim. Vamos ver. Um lugar novo. O que é esse barulho? Tá, tem uma caixa de correio ali. Ah, tá. Eu voltei. Beleza. Nossa, tudo isso pra mim pegar aquele item. Com certeza ia ser muito, muito importante. Tá, aqui tem uma bola. Que eu empurro. Eu acho que ela aumenta o tamanho. Isso. Isso mesmo. Ela vai aumentando. Vai pegando mais neve. E vai aumentando o tamanho. Eu não sei se eu consigo pular ali. Deixa eu ver. Quase, quase, quase. Tem que crescer mais. Aí. Nossa. Cresceu muito. Porra, pra esse lado, senão não vai dar. Ih, será que eu consigo subir agora? Nela. Consigo. Ok, caiu um negócio muito estranho. Caraca, o que foi isso? Caiu aqui em cima? Eu não tinha percebido. Você caiu ali do lado. Tá crescendo mais. Aí. Qualquer coisa suba aqui. Não. Ah, maldição. Fiquei preso. Ah, tá. É que eu tô encostando na parede. E ele trava no meio do pulo. Aí. É isso mesmo. Agora, o que eu peguei? É um mistério. Mas a gente vai ter que usar. Deixa eu ver. Tem um lugar. Tem uma casa aqui. Deixa eu ver o que é aqui. Por algum motivo. Vamos explorar pra esse lado. Onde o Sam tá. Cuidado com as minas. Beleza. Aqui que a gente vai ter que usar este item. Vamos lá. Ele vai detectar aonde... Aonde tá a mina. Mas eu tenho que ir devagar. Não posso ir tão rápido assim, não. Vamos devagar. Vamos devagar. Aqui tem uma mina. Aqui também. Aqui tem uma mina. Cacetada. Vamos indo. Vamos indo. Aqui não tem mina. E aqui? Opa. Aqui tem mina? Meu Deus. Tem mina pra tudo quanto é lado. Aqui eu vou cair. Parece que é um lugar que... Que cai. Tem mina pra cá. Cacetada. Tem mina pra tudo quanto é lado. Tá. Agora foi. Agora foi. Devagar. Devagar. Opa. Aqui tem. Aqui tem. Aqui não tem. Isso. Vamos indo. É um detector de metais, né? Esse negócio é algo do tipo. Opa. Chegamos. Vivos. Tá. Deixa eu só ler a placa. Opa. Ah. Eu preciso guardar isso antes. Tá. É uma mensagem do Sam. Deixa eu ver o que que eu peguei. O outro item que eu peguei. O que que é? Aham. Aham. Eu sou uma ovelha. Sou uma ovelha. Nossa. Que ridículo. Não. 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 Me pegou. Me devolva. Aí. Agora. O problema. É que eu vou ter que... Conversar. Vem. 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 Vamo. Vem. Assaltitante. Isso. Não. 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 Sam. Sai. 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 Tá. Me pegou. O importante é que ele deixe... Ah. Não. Me pegou. Ah. Não. Caraca. Eu vou ter que enganar ele. Muito bem. Isso. Vou indo devagar. A gente tem que estar parado quando ele olhar. É meio estranho. Aí. Vão mais um. Isso. Tô parado. Calma. Aí. Tamo quase fora. Tamo quase fora. Isso. Mais um pouquinho. Só pra ter... Certeza. Aí. Estamos a salvo. O bom, cara... Ah, não. Como é que eu tiro... Essa porcaria dessa... Aí. Peguei. O bom é que ficou as pegadas. Olha só. No... Eu tenho que fazer exatamente as pegadas. Senão eu explodo. Ainda bem. Nossa. Tô muito pra cá. Peraí. Se precisar um centímetro pro lado. Aí. Pra cá. E aqui. Isso. Conseguimos. Tá. Agora a gente já pode passar por esse lugar aqui. Por esse... Sei lá que lugar que é esse. Vamos lá. Vamos lá. É. Eu vou explodir. Se tiver um... Uma mina aqui. Eu já vou explodir. Tá. O que que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver. O que tem pra cá? Tem um botão. Tá. Talvez eu precise da ovelha nesse trecho. Não. Não dá pra passar aqui com a ovelha. Tá. Um botão. Um... Nossa. Um monte de botão. Um esquema pra alguém passar. Deixa eu ver se eu tenho alface. Não tenho, né? Não tem esquema. Ah. Mas eu tenho isso aqui. Tá. Deixa eu ver o que que os botões fazem. Tá. E aqui. Beleza. Eu não vou conseguir empurrar pra cá. Então provavelmente eu tenho que puxar a ovelha lá. Ah, dá pra passar por aqui. Nossa. Nossa. Olha essa câmera. Que que é isso? Empurrar. Certo. Ah, tá. Eu preciso disso também pra passar com a ovelha. Entendi. Tudo faz sentido. Deixa eu posicionar ela aqui e empurrar. Rapidamente. Quase que eu jogo ela. Beleza. Agora deu certo. Isso. Agora deu muito certo. Isso vem aqui. Eu pensei que tinha que quebrar esse vidro aí. Esse negócio. Só que não. Tá. Aqui eu não vou conseguir passar com ela. Então. Fica aí. Ué. Fica aí. Fica aí. Aê. E eu vou me transformar na ovelha. Isso. Rápido. Venha. 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 Beleza. Tira isso. Pega essa ovelha. Tá. Eu vou ter que empurrar. Tá. Pra cá. Aqui. Abriu ali. Eu vou empurrar isso. E abriu lá. E abriu aqui também. Tá. A ovelha subiu. Fica aí a ovelha que eu tenho que entender o que eu tenho que fazer nessa parte. Que essa câmera tá me tirando. Aê. Tá. É só empurrar isso aqui. Tá. É simples. Vem se... Não. Onde vai? Não. Nossa. E agora? E agora? Isso. Ah. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Não. Eu buguei a pedra. Pera. Não consegui nada. Isso. Tem uma pedra bugada aqui no meio. Ah. Tá. O desenho do chão. Tem um desenho no chão. Agora que eu percebi. Caraca. Então essa ovelha maldita fica aqui. Vai uma pedra na sua cara. Nossa cara. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver. Se é isso mesmo. Porque tem uma pedra que eu só... Essa daqui eu só consigo empurrar ela pra frente e pra trás. Ela não vai pros lados. Ou seja, uma porta... Não tem o que fazer. Uma porta. É. Uma porta vai ficar fechada de qualquer jeito. Tá. Onde ela bateu? Ela bateu aqui. Ok. Eu tenho que subir aqui, certo? A ovelha não pula. Deixa eu ver. Não. Tem esse lugar de vidro também que talvez eu possa destruir. Se eu fizer isso... Ela abre. Tá. Agora eu teria que convencer a ovelha a andar lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de item. Não. Não dá. Tá. Pera aí. Vamos tentar uma outra coisa então. Se eu empurrar ela e pisar no botão bem rápido. Deixa eu ver se dá certo. Rápido, rápido. Consegui. Aê. Consegui. Nossa. Caraca. Essa foi difícil, cara. Fiquei um tempão aqui pensando. Opa. E apertei o botão errado. Mas deu certo. Conseguimos. Mais uma fase concluída. Aí. Maravilha. Mais duas ovelhas nesse vídeo. Eu vou finalizá-lo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos e também comente. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva. Assim você não perde os próximos vídeos. E lembre-se que tem 9 games lá no Facebook também. Tem tudo aí na barra de descrição. Se você ainda não curtiu, curta lá. É isso aí. Um abraço e até mais.